Boa noite. Bom, gente, a gente tem na Agmará, no Talmud, meus queridos, algumas sugiyot diferentes. Sugiyot é o que a gente chama de assuntos. Tem muitos assuntos no Talmud, o nosso Talmud tem assuntos monetários, assuntos de casamento, Shabbat, Kashrut, you name it. Inúmeros assuntos a gente tem. Isso que a gente chama, na linguagem da Yeshiva, de sugiyot. Eu queria abordar uma das sugiyot que existe da vida da pessoa hoje. Na verdade, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem e o mais incrível de tudo, que ela é muito barata. Independente do país, da moeda, com inflação, sem inflação, índice de desemprego, PIB, é um resource que cada um de nós tem, que ele é relativamente muito barato, ou de graça até. Mas precisa, como tudo na vida, que a gente preste atenção sobre isso. Então, a sugiyot de hoje é a seguinte. Queria começar falando sobre uma das brachot que a gente faz. E daí a gente vai desenvolver, chegar onde a gente quer, Bezrat Hashem. Aproveitando, a gente vai acabar aprendendo uma das brachot muito frequentes no nosso dia a dia. A gente sabe que depois, a gente tem brachot antes de comer um alimento. A gente faz por qualquer quantidade, mesmo que pequena, comer ou beber. E após comer ou beber o alimento, tem uma quantidade que para um alimento é chamado kazaite, que é aproximadamente 30 gramas. E para uma bebida são mais ou menos 90 mililitros. Essa é a brachot posterior. E uma das brachot posteriores que a gente faz, que talvez seja mais frequente, é a brachot que a gente faz, meus queridos, depois de beber um copo d'água de uma vez, 90 mililitros, depois de comer arroz, feijão, carne, quase qualquer coisa, muitas coisas. Muitos alimentos, a brachot posterior deles é... Essa é a brachot posterior de muitos alimentos, a grande parte deles. Óbvio que não todos. Na verdade, qual a tradução dessa brachá e o que a gente aprende dela? Então, eu vou traduzir para vocês a brachá, é a seguinte, pessoal. Depois de comer arroz, feijão, carne, peixe, muitas coisas, tá? A gente faz essa brachá. Então, Baruch HaTashem, Eloqueno Melech HaOlan, Hashem, que é o Big Boss do universo inteiro, tudo. Qualquer lugar, quem já foi visitar ou já ouviu falar. Baruch HaTashem, que é a fonte de todas as brachot, que dá vida aos mundos. A verdade é que quando traduzir essa brachá, primeiro para traduzir já foi difícil. Segundo, depois de traduzir, mesmo que a gente escutar de novo a gravação do Shur, a gente prestar atenção e escutar bem devagarzinho, vai ficar muito difícil de entender alguma coisa. As palavras a gente traduziu, mas para entender é muito difícil essa brachá. Mas espera aí, a gente faz essa brachá depois de comer algumas vezes por dia. E qual a tradução da brachá? Que Hashem criou seres vivos, com necessidades, por tudo que você criou, Hashem, com o objetivo de sustentar a vida de cada um desses seres. Baruch HaYolamim, Baruch Hashem, que é a fonte das brachot, que dá vida aos mundos. Talvez a única coisa que eu entendi da brachá é que Hashem dá vida aos mundos. O resto tudo são um monte de palavras que, aparentemente, óbvio, parecem ser muito filosóficas, a gente não entende nada. O que quer dizer essa brachá? E, óbvio, o que a gente aprende de power dessa brachá? Só aprender a tradução da brachá já vale milhões, porque a gente sabe o que a gente está falando. É o seguinte, O Rafetz HaYim, uma vez, explicou essa brachá, eu aprendi algo muito importante, queria compartilhar com vocês e andar na estrada da sua guia de hoje. É o seguinte, Baruch HaTashem, Eloqueno Melech HaOlam, Hashem, que é o boss do mundo inteiro, do universo inteiro. Baruch HaTashem criou muitos seres, inúmeros seres. Verhesronan. Esses seres que Hashem criou nos quatro cantos do globo terrestre, onde for, cada um deles tem um risaron, resronan é uma deficiência, uma necessidade, uma lacuna, uma falta. O que quer dizer isso? Não consegue viver sozinho. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente der um mergulho no oceano, qualquer lugar, alto mar, baixo mar, aonde for, tá bom? Qualquer lugar, o pessoal vai dar um mergulho no oceano, e ele olha lá que peixe X precisa do peixe Y para se alimentar, e o peixe Y precisa do peixe Z, e o peixe Z precisa da pedra para se esconder lá embaixo e não ser comido pelo predador. Ou seja, nenhum dos peixes que moram no oceano consegue viver sozinho. Outros, que conseguem se alimentar de albas, precisam de companhia, eles andam em cardume. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu falou, Por exemplo, já que o churro hoje não é para peixes e sim para seres humanos, vamos trazer um exemplo um pouco mais perto de cada um de nós. O homem precisa da mulher para formar uma família. A mulher precisa do homem para formar uma família e para ter companhia, e para ter um casamento. Nove Yedim, por maiores que sejam, precisam de um décimo Yedim, por menor que seja, para completar o minhado. Os filhos precisam dos pais. Nós pais sabemos disso. Eles não sabem, mas a gente sabe. Nós pais precisamos dos filhos também. Cada um deles tem uma necessidade e não consegue viver sozinho. Ele não é autossuficiente. Mesmo se a gente for olhar no mundo da economia, seria a mesma coisa. Me permitam mais um último exemplo. Se a gente for pegar o homem mais bem-aventurado financeiramente dizendo. Tá bom? Se a gente for olhar o number one da Forbes, mundial, do Brasil, de onde for, essa pessoa tem inúmeros zeros na conta dele. Nem sei quanto que é e nem entendo o que quer dizer isso. Mas é muito dinheiro. É o dinheiro que só o banco tem e a pessoa não tem nem acesso. Baruch Hashem de tanto dinheiro que é. De repente, esse homem, essa mulher ou quem for, tem bilhões e bilhões. Esse homem ou essa mulher, sozinhos, não conseguem viver. Ah, mas eu não sou casado independente. Se ele quer comer, ele pode ter o maior, a maior empresa de importação, exportação, o que for. Essa pessoa precisa ter um supermercado perto dela para poder comer. Ele depende do sapateiro para consertar o sapato dele ou de alguém que possa lavar a roupa dele e daí por diante. Ou seja, olhem que interessante. Hashem fez um mundo onde, obrigatoriamente, da menor pessoa para a maior pessoa, do menos competente para o mais competente, do menos sábio para o mais sábio, todo mundo, independente de quem é, inteligente, sábio, rico, pobre, bonito, feio, Borene Fashot Rabot. Hashem criou muitos seres. Vamos nos concentrar hoje sobre seres humanos, obviamente. Ve-hes-ronan, com necessidades, com lacunas, com... Eu preciso? Por que isso? Por que Hashem fez Borene Fashot Rabot ve-hes-ronan? Pessoal, olha que bomba. Dá vontade de comer agora só para fazer a barajá. Borene Fashot Rabot ve-hes-ronan, com necessidades. Por que Hashem criou necessidades em cada um de nós? A gente explicou o que cada um tem, a gente provou isso. A gente não consegue viver sozinho. Agora, por que Hashem criou essas necessidades de um precisar do outro? Seja de companhia, seja financeiramente, seja de qualquer coisa. Porque Hashem não fez cada um de nós autossuficiente. Pronto, seria mais fácil. Podia cada um de nós ser autossuficiente. Como todo bom adolescente pensa que ele é, eu me viro sozinho. Pronto, acabou. Por que a gente precisa de alguém? Se eu trabalhei, eu preciso de 10 mil para viver por ano, 5 mil por mês, 10 mil, 5 meses, 50 mil, o que for, eu tenho esse valor, porque eu preciso de alguém. Porque eu preciso pedir o favor para o moço trazer a comida para mim ou eu ir no supermercado. Porque não pode Hashem criar alguma coisa que a pessoa vive com o sustento dele, comida, bebida, tudo. Ele se vira sozinho, não precisa ter pessoas do lado que possam ajudar ele, dar uma carona, vender para ele, comprar por ele. Por quê? Olhem só que maravilha. Olhem como termina a bracha, meus queridos. Al kolmash e barata, sobre tudo que Hashem criou, qual a necessidade que Hashem colocou o precisar do outro. Termina a bracha dizendo Para dar vida para todos os seres. O que quer dizer isso? A gente inicialmente pode pensar que Hashem criou lacunas, necessidades nas pessoas para que eu possa ajudar ele. Já que eu posso ajudar ele, essa pessoa vai ser beneficiada e eu vou ter o privilégio, por exemplo, de poder fazer recet. Sem isso, eu não poderia fazer recet. É verdade, legal, posso fazer bondade. E ele vai ser beneficiado, porque senão, coitado dele. Mas, de novo, se é para ele ser beneficiado, mais uma vez, não respondeu a pergunta. Porque isso poderia ser sanado de qual forma? Que Hashem criasse nele, nela, nela, em todo mundo, as necessidades que a pessoa precisa. E acabou. Porque Hashem fez com que as pessoas precisassem um do outro. Diz o Havetz Haim, para dar vida para quem faz, não para quem recebe. Olhem que interessante. Através do fato que Kadosh Baruch Hu criou um mundo onde cada um precisa do outro. Cada um precisa do outro. E já que a gente não consegue viver sozinho, ninguém é autossuficiente no mundo. Opa! Aí sim, fora Kadosh Baruch Hu, óbvio. Nenhum ser humano, vamos falar assim, é autossuficiente no mundo. Aí sim Hashem diz, opa, por que eu fiz isso? Criei muitos seres com necessidades. Porquá? Why? Lama. Termina Baruch Hu dizendo, para dar vida para todo mundo. Quem é o todo mundo? Óbvio que é o que é beneficiado, mas isso poderia ter sido sanado através da Shem Dao. A necessidade dele é especialmente para quem ajudou quem é beneficiado. Ou seja, o seguinte, Hashem criou que cada um precisasse do outro, independente de quem a pessoa é, para que nós possamos ajudar o outro, olhar para o outro, não pensar somente na gente, e daí poder fazer, como todo mundo conhece, o ato importante, que é um dos três pilares do mundo, de Hesed de bondade. Eu queria contar para vocês, e focar hoje, em algo que a gente não imaginou, que talvez seja Hesed, mas é, e focar em um ponto específico de Hesed. Porque, se a gente vive, através de não olhar cada um para si mesmo, e sim, lhe ahayot b'eam nefeshko l'chai, Hashem fez a necessidade, para que a gente possa viver. Então, deve ser que é muito importante, a gente pensar nos outros, no coletivo, para poder viver. E um dos grandes Hesed, que a gente pode fazer, grátis, free of charge, é o seguinte, vou contar para vocês, algo muito interessante. Se a gente for olhar, no fim da década de 40, meados de 40, no fim da década de 40, na verdade, entre parênteses, relativamente perto dos nossos dias, em questão de tempo, não haviam antibióticos no mundo. O que hoje é normal, antibiótico, antigamente não havia. A pessoa pisou num prego, por exemplo, se esse prego tivesse enferrujado, o que aconteceria? A pessoa podia partir do mundo, por ter pego uma infecção, um ambiente antibiótico. A longevidade, o spend de vida da pessoa, nessa época, meados de 40, era mais ou menos 50 anos de vida. Pouco tempo atrás, relativamente, mais uma vez. Qual que era um dos maiores inimigos, dos nossos bisavós, que moraram na Europa, muitos de nós? fome? Isso mesmo. Sucesso? Era ter comida na mesa. Isso mesmo. Curioso? Hoje em dia, olhem como o mundo mudou. Em talvez 70, 80 anos, olhem como o mundo mudou. comida era um privilégio. Hoje em dia, a comida é um dos maiores vilões que existe no mundo. Não que não possa comer Deus me livre, sarténio, bom apetite, mas, se a gente for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos maiores vilões do mundo, mesmo em comunidades menos bem afortunadas financeiramente, é obesidade. Ou seja, o que antes era um sonho, ter comida na mesa, hoje, em muitos lugares, acaba virando um problema de comer demais. Onde a gente quer chegar com tudo isso? Que o mundo muda constantemente. As necessidades das pessoas também mudam constantemente. Mas, tem uma necessidade que ela existe desde que a Damarishon foi criada, desde que Zeodim estava no Egito, até hoje em dia, e ela sempre existirá no mundo. Independente de quem for, em que geração for. Seja o tipo da pessoa que for. Uma pessoa precisa do outro. Qual que é o teste hoje em dia? O teste hoje em dia, Baruch Hashem, não é mais a fome para grande, grande parte da população mundial. Não são mais as doenças para grande, grande parte da população mundial. Tem antibióticos, remédios, que ninguém precisa, e daí por diante. Um dos testes da nossa geração é algo chamado fragilidade. Delicadeza que cada um de nós tem. justo pelo fato de nós termos algumas adversidades que a gente apresenta sobre a gente não são tão fáceis, mas é outro tipo de vida do que houve há três gerações atrás, ou obviamente mais para trás ainda, certeza, que as pessoas eram muito mais, como a gente fala no português, cascadura, para poder vencer a vida. E hoje em dia, a vida vai um pouquinho mais suave quando comparado com três gerações atrás. Então, o que a gente mais pode dar de melhor para o outro, bem barato, o reset, já que cada um de nós precisa do outro. Para que isso? Para dar vida para quem faz, e óbvio que quem recebe, certeza, recebe vida também, quando a gente ajuda o outro, é entender o outro. Participar junto com o outro. E quando a gente fala de participar junto com o outro, a gente sempre pensa em tristezas, em dificuldades. Óbvio que é verdade. Mas, numa alegria também. Porque, o que adianta a pessoa ganhar na mega-sena sem ter para que contar? Vamos falar para mim, adianta bastante. Manda o bilhete premiado para mim que eu me viro, eu sei. Mas, grande parte do gostoso, de uma alegria, de um noivado, de um casamento, de um bar mitzvah, de um aniversário, é abrir a champanhe, não no quarto sozinho, é com mais gente, é compartilhar. Então, esse compartilhar com os outros, estar lá junto com alguém que está comemorando uma alegria, ou, loaleno, o contrário, isso é reset. Isso é uma das razões porque a Shem falou, Habib, sozinho, fazer uma festa de aniversário, porque não tem graça. Eu vou criar uma necessidade, diz a Caudu Baruch Hu, uma necessidade para que você convide as pessoas para quê? Para participar mais gente, para fazer bem para os outros, para ele comer o bolo e você também, aniversariante, fazer a mitzvah de compartilhar aos outros da sua alegria. E olhem que power, meus queridos, olhem como é importante a gente saber viver junto com os outros. E olhem quanto isso é importante. Eu escutei recentemente de um terapeuta de casal americano, olhem que bomba, isso é uma pérola, pessoal. Ele deu uma palestra, ele cuidava de muitos, cuida de muitos casais, estava me ensinando algumas técnicas, e ele deu uma palestra para um público de 300 pessoas, aproximadamente, nos Estados Unidos. E dentre essas 300 pessoas haviam homens e mulheres, todos eles ex-casados, ou seja, alguma vez foram casados e hoje não estavam mais. Não necessariamente o feminino, lado feminino com o lado masculino, havia alguns que eram ex-casais e haviam outros que já estavam casados lá, só que o marido não estava na convenção, a mulher não estava na convenção, mas um dos cônjuges estava. E ele fez uma pergunta para as pessoas e falou o seguinte, em algum momento da palestra dele, algo interessantíssimo, falou para ele o seguinte, se o seu cônjuge tivesse feito isso para você, já revelo para vocês o que é o isso daqui a poucos momentos, quantos de vocês ainda estariam casados hoje? De repente, ele olha, ele explica o que é o isso que eu já vou explicar em algum momento, e 75% daqueles 300 pessoas levantam a mão. Por esse um detalhe, eu não teria me divorciado dela. E ela diz, eu não teria me divorciado dele também. Óbvio que eu, tinha uns outros 25 que falaram, olha, de forma nenhuma esse casamento não era para mim. Mas 75% das pessoas que lá estavam divorciadas falaram, olha, eu voltaria e continuaria casado com ele ou com ela. E o que é o isso? rufem os tambores. É o seguinte, se quando você é marido ou quando você é mulher tiver chegado para ele ou para ela, consecutivamente, e falado algo que para você era muito importante, e ele ou ela te escutasse, em vez de minimizar o seu problema, discutir, reclamar, falar isso é impossível, não dá, ele validasse e entendesse o que você disse, tinha a dizer ou estava sentindo. 75% dos casais falaram, eu continuaria casado com ela. Por quê? Porque ela teria me escutado, ele teria me escutado, ele teria me entendido, ele teria compreendido exatamente o que eu precisava ou o que eu sentia. Pessoal, olhem que bomba que vem agora. E ainda assim, ele perguntou para as pessoas, mas o seu cônjuge não necessariamente teria feito o que você queria? E os 75% continuaram com a mão de pé e disseram, olha, a gente continuaria casado igual. Onde eu aprendi que na vida muito a gente precisa, e óbvio que tomara que a chamem de o que a gente precisa, com muita brahá para cada um de nós. mas, às vezes, o problema não são as coisas. O problema é o nosso eu, cada um de nós, ser validado. É isso mesmo, é que o meu eu, que o nosso eu, que o seu eu, ele seja validado. Porque 75% dos casais disse o quê? Eu? Pós-divórcio voltaria atrás, se pudesse voltar no tempo, com esse um detalhe. Ah, mas ele não vai fazer tal coisa que você pediu, ela não ia fazer tal coisa, não interessa. Só o me entender, só o me validar, mesmo que depois não dê para concordar por qualquer razão, não faz mal. Se puder, melhor, óbvio, mas nem sempre dá. E o ponto todo que a gente aprende hoje, que um grande, que um grande, potente demais, é escutar o outro. Sentir o que ele, ou o que ela está sentindo. Participar da dor, ou o Bezrat Hashem, que tenhamos muitas alegrias. muitas vezes, a gente vê um problema, ou uma dificuldade que cada um de nós tem, ou já passou na vida, todo mundo já passou por umas lombadas na vida, e a gente olha para ele, problema, ou pessoa, tanto faz, como, é, no big deal, eu já passei por isso, alguém vem me contar um problema, e a pessoa me conta que tal coisa aconteceu. E eu passei por isso faz seis meses, faz um ano, faz dez anos, e eu me resolvi com a nossa reação inicial. Falar, Habib, fica tranquilo, eu já passei por isso, não é nada. Furamos. Porque o Raham de verdade, quem é? Quem é o sábio de verdade? É aquele que fala, uau, explica melhor o que você está sentindo. deixa eu ver se eu consigo entender direito. Ah, acho que eu entendi, sabe por quê? Eu passei pela mesma coisa que você. Quando a gente sente que alguém entendeu a gente, aqueles quarenta, cinquenta quilos de peso que a gente tinha cada um, em cima de cada um de nós, ele acaba virando o quê? Algo leve. Eu queria contar para vocês algo muito marcante, que eu, vi e me chamou muito, muito, muito a atenção. É o seguinte, tem uma história, só os nomes, óbvio, que são, não são verdadeiros, mas história 100% verdadeira. Simcha, nome da pessoa, adorava fazer recet. Adorava, só que viu quanto que é gostoso e quanto é importante e quanto é essa mitzvah, deixa a gente bem, a gente faz muitos votos porque elas deixam a gente bem, mas especialmente porque Kadosh Baruch Hu mandou a gente. Simcha, o nome desse jovem, ele adorava fazer recet. O endereço do recet dele era um lar de pessoas mais velhas, um lar de pessoas da terceira idade. A história aconteceu nos Estados Unidos, lá, é muito famoso isso, nursing home. ele ajudava as pessoas, ia, voltava, conversava, passava a alegrar os senhores que estavam lá, as senhoras, durante muito tempo já. De repente, em um momento, ele chega e fala, olha, por que aqui, nesse nursing home de Eudim, e grande parte são pessoas que são religiosas, não tem um minhán aqui dentro? Falou para si mesmo, falou, olha, eu vou me responsabilizar de que tenha minhán todos os dias aqui. Então, Simcha passava nos quartos, chamava um por um, começou a pegar a moda do minhán, fixou o horário, um horário que era bom para todos os senhores, eles iam lá, e todos os dias ele chegava 20 minutos antes para ter certeza que o minhán ia acontecer. E o prazer do dia de Simcha era participar daquele minhán com os senhores da terceira idade. Está tudo, ou quarta idade, tanto faz. Estava tudo dando certo, ele convidava as pessoas, e de repente, ele batia nas portas, falava, você quer vir, você quer vir. Alguns falavam, olha, hoje eu estou cansado, mas amanhã eu vou, e as pessoas gostaram muito, um via o outro, lembravam os tempos que eles eram Hazanim, eles próprios participavam, era algo que, ele acertou a bola 8 na caçapa. Um dos quartos que ele bateu, havia um homem chamado Sr. Gold, esse Sr. Gold, ele perguntou, Simcha perguntou para ele, você quer participar do nosso minhán, quando o senhor quiser vir, está bem-vindo, esses são os horários, e o Sr. Gold, em duas palavras, mandou-lhe embora. Três palavras, não estou interessado. Ok? Simcha, um pouquinho mais corajoso, falou para ele, eu não quero te incomodar, mas já que eu estou incomodando de qualquer forma, por que você não vem? O que você tem contra? aí Mr. Gold falou mais uma vez, eu não vou. Ok. Tranquilo. Esperou um pouquinho mais, Simcha volta outro dia, bate na porta, ele é insistente, Dr. Gold de novo, Dr. Gold falou, eu já te disse que eu não vou. Simcha falou para ele, eu respeito 100%, não tem problema, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Aí Dr. Gold falou, qual que é? Se eu vou no Minyan? Ele falou, não, a gente já vai fazer o Minyan sem você, a gente já tem 10. Me conta o porquê. Tem alguma razão específica? Contra alguém, contra o lugar, contra mim? Disse ele, senta aqui, Sr. Gold, no quarto dele, pede para Simcha fechar a porta, Simcha entra, fecha a porta, ele fala para ele o seguinte, olha, deixa eu te contar uma coisa, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive que sair da minha casa e durante a época da Segunda Guerra, meu pai e eu, nós, fomos parar juntos num campo de trabalho. E meu pai cuidava de mim como eu nunca vi alguém cuidar do outro. situações difíceis, de medo, de trabalho, de preocupação, meu pai tinha dois olhos, um para mim e outro para mim também. Meu pai se preocupava muito comigo. Até que um dia, meu pai me surpreendeu de uma forma que eu nunca imaginava. Simcha, de olhos arregalados, escutando o Sr. Gold, contando para ele, falei, e o que aconteceu? O Sr. Gold disse para ele, olha, o que aconteceu. Meu pai, olha que não tem ninguém olhando perto, porque lá a gente não podia nem conversar um com outro, que a gente podia ser morto na mão dos nazistas. E meu pai chega para mim e fala o seguinte, filho, você tem 12 anos hoje. Amanhã vai ser o seu bar mitzvah. Eu queria te pedir desculpas, que o bar mitzvah que você vai ter, Bezerat Hashem, não é o que você imaginava. festa ou sem festa, amigos, não vai ser. Mas uma coisa, certeza, não vai poder faltar. E Mr. Gold fala para o seu pai, no campo, o que, pai? Olha, obviamente que você e um par de filinos. Mas aí, pequeno Gold, na época, pergunta para o seu pai, mas pai, um par de filinos dentro de um campo de trabalho? Ele disse, olha, pelo que eu sei, tem um filim de roxo da cabeça, perto da gente aqui, que às vezes dá para a gente pegar e usar. Mas olha, no dia do bar mitzvah, a mitzvah tem que ser completa. E o pequeno Gold, na época, olha para o seu pai e fala para ele, mas Abba, e onde a gente vai conseguir um da mão? Ele disse, ele não se preocupa. Amanhã, no meio da noite, eu vou transitar para o outro lado do campo e lá, eu sei que tem um senhor que tem um tufilim da mão. Eu vou voltar para cá. A gente coloca o tufilim da mão e da cabeça e a gente, por um segundo, vai poder comemorar esse dia tão maravilhoso que é o seu bar mitzvah, meu filho. O filho fica feliz mas triste. Feliz porque o pai estava pronto para não abrir mão desse dia tão importante dessa mitzvah gigante de colocar o tufilim diariamente, mas estava triste porque seu pai estava em perigo. Ele fala para o pai, pai, eu gosto muito de você, eu gosto talvez tanto da mitzvah, não sei, mas não vai, é muito perigoso. O pai dele diz, não se preocupa, filho, tudo vai dar certo. E de novo, aquele pequeno Gold naquela época diz, pai, não vai. Ele percebeu que não adiantava conversar com o pai, não tinha que conversar, o pai estava tão convencido que ele ia ir. Então, óbvio que ele desejou boa sorte. Na calada da noite, no meio da noite, Mr. Gold, contando aquele senhor, conta que seu pai levanta e sai devagarzinho da barraca, transitando para o outro lado do campo. E na volta, quando o pai está voltando, ele pega o Tufelino do outro lado para trazer para cá, o Tufelino estava voltando, e aí, o filho dele, contando cada segundo como se fosse um ano de vida, esperando o seu pai chegar com o Tufelino na mão e seu pai chegar vivo, ele escuta um barulho perto da onde eles estavam dormindo. E ele escuta a seguinte palavra, Halt! Halt quer dizer em alemão, pare! E eu vi que era meu pai voltando, uma luz muito forte da torre que estava acima da onde nós dormíamos, apontada para o meu pai e falando para ele, pare! E eu sabia que a coisa não era boa quando isso acontecia, conta aquele pequeno Gold no momento. Tudo isso contando para cima. Eu esperei a luz sair do meu pai, toda aquela comoção terminar, fingi que não sabia de nada, fiquei na barraca dormindo como se fosse, com os olhos abertos e preocupados pelo meu pai, quando eu vi que não tinha mais ninguém, não tinha mais ninguém olhando, ninguém cheirando, ninguém passando por lá. Eu esperei alguns bons minutos e aquele Gold, Mr. Gold conta, eu fui até meu pai perto de onde ele estava lá deitado no chão. Eu peguei meu Tufilin, estava na mão do meu pai, só que meu pai não se mexia mais e esse foi o meu Bar Mitzvah. Consegui um Tufilin, mas perdi o meu pai para sempre. então, disse agora Mr. Gold voltando da história para o lar de idade, falando para Simcha, agora você consegue entender o porquê eu não consigo entrar nunca mais num Betacneset numa sinagoga? Ok? O Sr. Simcha falou algo, entendo perfeitamente, que dificuldade, é muito difícil, eu queria agradecer que você me contou essa história. traz memórias difíceis e duras. Sr. Gold, tenha um bom dia, o senhor é um homem muito, muito, muito valente. Simcha, sai de lá. Outro dia, semanas depois, haviam nove pessoas no Minyan e a décima pessoa não aparecia. Simcha tinha uma tacada para tentar formar o Minyan daquele dia. Sr. Gold. Mas, não adiantava. Ele já contou a história, já não tinha mais o que fazer. Mas, se não tem dez, o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Simcha bate com delicadeza na porta, tão fraco que ninguém escutou, pega a coragem, bate mais forte e o Sr. Gold diz sim, Simcha entra e diz para ele, Sr. Gold, e aí ele disse sim. Imediatamente, Sr. Gold falou, rezar, eu não vou. Simcha disse, por favor, a gente está em nove, sem o senhor a gente não vai ter dez. Sr. Gold diz, eu sou décimo. Ele disse sim. Hum, tá bom, posso até ir, mas, eu não vou falar nenhuma palavra e nem abrir os siduros. Pode ser? Só fica lá, não vou rezar nenhuma palavra. Simcha disse, claro que pode ser. Sr. Gold diz, você pode me ajudar a abrir essa gaveta aqui, a terceira gaveta do lado da minha cama? Simcha disse, claro, é uma coisa, é uma bengala que você precisa pegar, alguma coisa especial? Se ele não, é o meu Tufilin. eu quero levar ele comigo, aquele Tufilin que ficou comigo desde a segunda guerra, o da mão e da cabeça, eu nunca mais consegui devolver para o dono. É a única memória que eu tenho do meu pai e que eu nunca abri nesses últimos setenta anos de idade. Eu quero levar ele junto comigo para o Betacneset. Simcha falou, uau, aquele Tufilin disse, ele é. Simcha, segura aquele Tufilin, como se fosse uma pedra mais preciosa do mundo. Um Tufilin da segunda guerra que sobreviveu tudo o que a gente pode e não pode imaginar. Que era tudo o que o Sr. Gold tinha de lembrança do seu pai. Diz ele, é claro que eu não vou usar ele, mas eu queria levar. Ok? Sr. Gold entra consigo no Betacneset, senta atrás na sinagoga e de repente ele vê todo mundo fazendo o Tufilin. Sr. Gold acena para Simcha e Simcha diz, sim, falta só mais um pouco, o senhor pode ficar aqui? Simcha diz para o Sr. Gold, por favor. Sr. Gold diz, claro que eu posso ficar. Sabe o quê? Já que eu já estou aqui e meu Tufilin já está aqui, mas eu não vou rezar. Mas eu quero pelo menos colocar ele. Você pode me ajudar a colocar o Tufilin essa sacolinha, essa coracha do Tufilin. Claro, Simcha emocionado, os outros nove participantes com lágrimas de alegria nos olhos, olha para o Sr. Gold colocando o Tufilin depois de 70 anos do seu bar mitzvah e nunca mais colocou. Aproveitando que aquele dia era uma segunda-feira, Simcha falou para o Sr. Gold, será que eu posso ser corajoso de lhe convidar para subir no Sefer Torá? Sr. Gold disse com coragem, me dá a mão que eu vou. Simcha pegou a mão do Sr. Gold, convidou-lhe para subir na terceira liá porque ele era um Israel. Sr. Gold sobe na Torá, faz a braxá, escuta a leitura da Torá, completa o minyán e fala para ele, ó, eu coloquei o Tufilin de volta pela primeira vez desde o meu bar mitzvah. E disse, Mr. Gold para Simcha queria te contar alguma coisa. Você fez uma pessoa muito orgulhosa. Disse, Simcha, agora com um sorriso menos apreensivo. Quem? Óbvio, Sr. Gold. Você? Disse ele, não. Disse, quem? Sr. Gold vira para cima e diz, quem? Meu pai. Meu pai deve estar agora no Shammai dançando de alegria. Meus queridos, Mr. Gold nunca mais faltou no minyán. ele não conseguia mais soltar o seu Tufilin e nem sentar junto com os outros nove ou dez ou vinte que haviam, dependente de quantas pessoas, Mr. Gold não conseguia faltar mais naquele minyán. Anos depois, anos depois e anos depois, Simcha parou de, por razões particulares, para aquele lar de idade, fazer o minyán e estava andando um dia na rua e uma moça, uma senhora já, olha para o Simcha e fala, você é o Simcha? Diz ele, sim, mas quem é você? Diz ele, quem sou eu? Eu sou filha do Mr. Gold. Você já não vê ele faz tempo, pergunta ele, como ele está? Olha, meu pai já não está mais, mas eu queria te contar uma coisa muito importante. Você mudou para sempre a vida do meu pai, não só a idade dele, você fez ele refazer da juventude para agora uma nova vida. Ele reviveu tudo de uma forma tão mais feliz, tão mais viva, tão mais positiva que a gente estava te procurando e a gente não tem como te agradecer. Aí Simcha falou, olha, na verdade eu fui só um pouco corajoso e não fiz nada demais. E a filha pergunta, o que você fez? O que eu fiz? Sentei do lado do seu pai, escutei ele, conversei com ele, tive um pouco de empatia com ele, foi só isso. Disse ela, isso é muito. É isso que o Shur de hoje ensina a gente, que conversar com alguém, escutar alguém de verdade, pode refazer um casamento, pode refazer uma vida, pode ser uma vida que passou pela segunda guerra, mudar a perspectiva inteira dela do começo ao fim. Porque a Kadosh Baruch Hu deu para a gente um dos maiores presentes do mundo, A Shem criou cada um de nós com uma necessidade, mas essa necessidade, o Ridu Shur de hoje, que não é só comida, que é importante, bebida, passeios, dinheiro, tzedakah, é muito importante. Certeza? Gloriosos são aqueles que ajudam em todas essas formas. Ou mesmo que a gente não ajuda, quando a pessoa vai no supermercado, comprar alguma coisa, a gente está sendo beneficiado pelo dono, ninguém é autossuficiente. Mas por que a Kadosh Baruch Hu fez isso? Vê Ressronan, por que, meus queridos? Para que cada um de nós, isso mesmo, nós, leahayot baim nefesh korhai, para que a gente possa ter vida e dar vida às pessoas. Como a gente dá vida quando a pessoa tem um sentimento que ele precisa colocar para fora e a gente escuta. A gente escuta a pessoa, só valida, não necessariamente concorda. Mas se a pessoa está contando aquilo, porque ele está sentindo aquilo agora, ela está sentindo aquilo agora. Ah, mas está errado. Sim, depois que eu tiver a luz verde de ter sentido que eu fui compreendido, aí sim, você pode me contar que eu estou errado, porque eu vou estar pronto para receber. é escutar alguém. Como se escuta alguém? Quando alguém conta alguma coisa para a gente, a gente vai lá e às vezes a pessoa fala, um problema, alguma dúvida, alguma preocupação, não vai ser nada muito, como a gente fala no português, cabeludo. Pode ser qualquer coisa, se incomoda a pessoa, é suficiente para ele precisar contar para a gente, é suficiente para a gente poder ajudar a pessoa. Às vezes repetir o que a pessoa conta para a gente, isso ajuda a mostrar que a gente está entendendo ele. Óbvio que se a gente está conversando com alguém, a atenção é para essa pessoa, porque se alguém liga para a gente, o pessoal, mesmo não precisa nem ser ao vivo, alguém liga para a gente, a gente está conversando com alguém e a pessoa se abre um pouco com a gente, conta qualquer coisa, pode ser uma alegria maravilhosa, ao contrário, a gente fala, isso demonstra que a gente está fazendo alguma outra coisa naquele mesmo tempo no celular, no computador, a pessoa já entende, estou falando, não tem ninguém me escutando, muito obrigado, tchau, estou ocupado, vou desligar. Escutar alguém com dois ouvidos, dois olhos, um nariz e uma boca, pode ser três minutos, pode ser um minuto, pode ser 60 minutos, mas aquele tempo é escutar a pessoa de verdade, às vezes repetir o que ele contou para a gente, às vezes falar em outras palavras, falar uau, então você está querendo me dizer que quando a pessoa escuta isso, fala é isso mesmo, o que quer dizer é isso mesmo? Sim, você me entendeu, que alegria. E olha que interessante, para a gente terminar o show de hoje, David Amelich, David Amelich, escreveu no Tehilim, a gente sabe que no Perek Tzadik Aleph, Passuco Tedvav, 91,15, tem um passuco famoso, um pedaço de um passuco famoso que está escrito, A Shem disse, olha, eu estou com você, homem ou mulher, e eu de qualquer pessoa, Betzara, nesse sofrimento. Fiquei pensando, quando estava preparando o Shur, a Shem não disse, eu vou te salvar. A Shem disse, primeiro, com ele, com você, eu estou no teu sofrimento. Espera aí, o objetivo não é ser salvo? A gente está falando com a Shem, que ele pode ir tudo, manda a salvação, manda o bot salva-vidas aí, resolve a parada. A Shem está ensinando para a gente, óbvio que tem momentos que a gente também precisa da salvação, mas antes disso, a Shem veio contar para a gente uma bomba preciosa. Eimo, Anohi Betzara. Habibi, estamos juntos, no português, claro. Hashtag, estamos juntos. Eimo, com você, daí que saiu o hashtag. Eimo, Anohi Betzara. Com você, Habibi, eu estou nessa dificuldade. E o que muda se a pessoa está comigo, com ele, com ela na dificuldade, ou na alegria? Porque, quando a pessoa sente que tem mais gente participando com ele, de uma alegria, ou especialmente, de uma dificuldade que a pessoa tem na vida, essa dificuldade vira outra coisa. Porque, olha que interessante, se a gente pegar um peso de 20 quilos e uma pessoa for carregar sozinho, para a grande maioria de nós levantar 20 quilos ou 30 quilos, talvez seja o número melhor, vai ficar difícil demais. A gente não vai talvez nem conseguir levantar do chão. Agora, se três, quatro pessoas forem carregar esse peso, aí fica muita fichinha. Por quê? Em Moa no Hibe Tzara, tem mais alguém carregando junto com a gente. E olhem como se fala a palavra famosa em português desse assunto que a gente está falando, que é o chesed de hoje, que a bondade de hoje é empatia. Como se fala empatia em hebraico? Empatitácia? Não existe. Como se fala empatia em hebraico? No se beol imkhaverô. Carregar o peso, o desconforto do nosso amigo. Exatamente isso. Exatamente isso. Pega um peso de 30 quilos, é difícil eu carregar, nós carregarmos, cada um sozinho. Mas, se eu sou no se beol imkhaverô, estou junto com você, e de novo, como a gente falou no caso, lá da pesquisa do divórcio, mesmo que não consegui fazer, só senti que eu estou compartilhando com alguém e me faz mais leve. Por quê? Porque agora são cinco, seis, quatro, duas, três pessoas carregando aquele peso, o negócio ficou fácil. É isso mesmo. Que Bezat Hashem, a gente possa saber viver com os outros, fora que a gente aprendeu hoje a tradução dessa barra magnífica, que a gente saiba que nenhum de nós é autossuficiente, porque faz bem para cada um de nós fazer recet. E talvez, um dos maiores recetes que existe, e o melhor de tudo, como diz o carioca, é grátis. é o quê? Saber de verdade entender alguém, saber de verdade escutar alguém, saber de verdade falar, uau, puxa vida, você deve ter ficado muito feliz, você deve ter ficado muito triste, muito ansioso, e aí a pessoa fala, sim, fiquei. Essa pessoa agora pesa 40 quilos, 100 quilos a menos, essa pessoa ficou mais leve, e o que a gente fez? Deu vida a ele, e obviamente, a cada um de nós. Semana maravilhosa para cada um de nós. Tudo de bom.